E no vídeo de hoje, eu e a Thali vamos jogar Avatar World! E pra quem tá acompanhando, e até mesmo pra quem não sabe, eu e o Leozinho agora temos uma pizzaria no Avatar World! Não é só uma pizzaria, né? É uma pizzaria de sucesso, gente! Porque a gente vende muito, olha isso, a gente é milionário! Todo mundo aqui feliz! Não, Leozinho, pera aí! O que foi? Tem duas meninas dormindo e uma pessoa reclamando! Leozinho tá muito cheio! A gente não tá conseguindo dar conta de tudo, cara! Pera aí, pera aí, Thali! Por que elas tão dormindo? Por que demorou o atendimento, Leozinho? E por que você tá falando aqui, ó, vai atender elas? Porque eu tô tentando dar conta de tudo, cara! Ai, meu Deus do céu, gente! A gente tem que fazer logo! Pega a pizza, bota a massa, bota o hambúrguer, bota o feijão... Para, 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 doido! A gente precisa de gente pra ajudar a gente! Você quer contratar pessoas? Obviamente, Leozinho! Mas Thali, se eu contratar, vou ter que pagar um salário! Se eu pagar um salário, vou ficar menos rico! Mas, Leozinho, se você pagar o salário, e assim, o salário ser pizza... Ah, alguém vai querer trabalhar e comer pizza, né? Quem não gosta de uma pizza de calabresa, de frango? É, eu amo pizza de calabresa, Leozinho! E você? Eu prefiro de frango, Thali! Calabresa não é tão gostosa assim, não, viu? E você aí de casa, qual é o sabor de pizza que você mais gosta? Escreve aqui nos comentários que a gente quer saber! Leozinho, e aí? Vai logo procurar os funcionários! É... Thali, eu já tenho um jeito pra isso! Pera aí, pera aí! Eu volto já! Ai, meu Deus! Como é que eu vou dar conta de tudo? O Leozinho sumiu pra achar a gente e até agora não apareceu! Calma, calma, Calabrations! O Leozinho já chegou com os nossos mais novos funcionários! A Chitãozinha e o Chororô! Cara, esses dois naquela dupla sertaneja que canta aquela música... Chega de mentiras, vou negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo! Eu preciso do seu beijo, vou vivendo a minha vida! Pera, pera, pera! Não são esses, não! Esse daí é o Chitãozinho e o Chororó! Eu tô falando da Chitãozinha e do Chororô! Esse daqui eu comprei no site da China! Então eles são robôs? Eu não sei! Mas eu sei que eles são funcionários que conseguem trabalhar pra gente e é muito mais barato do que ser humano! Eles até cantam, você quer ver? Como assim? Vai lá, Chitãozinho e Chororô! Canta pra tal e ver! Roda recheada, calabresa e muito queijo, com um suquinho de fruta, realiza o seu desejo, a melhor pitiçaria, a nossa massa é feita com aipim, vocês pedem e eu anoto aqui! Leozinho, genial! Cara, eu amei! Você dessa vez acertou assim, ó, no alvo! Agora a gente vai ficar rico, esses funcionários são demais! Ai, Leozinho, parabéns! Vamos lá, vamos botar ali já pra trabalhar, né? Bora logo, Chororô e Chitãozinha! Trabalhem agora! Por que você falou assim, cara? É porque eu tô falando meio cantando, né? Eles gostam de cantar, então eles vão gostar de ouvir ordens cantando também! Ei, moça, boa tarde! Eu queria comprar uma câmera! Câmera, grava vídeo! Vídeo, faz dinheiro! Quem quer ser digital influencer? Bloguelinho, chinês! Peraí, senhor! Deixa eu ver se eu entendi! Você quer uma câmera pra gravar vídeos e virar YouTube? Eu não quero vir lá YouTuber, não! Eu quero vir lá bloguelinho chinês! Você não entende, galota? Me dá logo uma câmera! Senhor, eu estava perguntando porque eu preciso saber o que você quer fazer! Pra eu te indicar a câmera certa! Tiffany procurando trabalhar! Tiffany botando currículo! Oi, bom dia, moça! Mas por acaso vocês estão aceitando o currículo? Eu preciso trabalhar! Bom dia, querida! Aqui no shopping tem várias opções de trabalho! Peraí, peraí, peraí! Você não é aquela galotinha pobre? Que ela ri que ficou muito pobre e calotei-la! Ah, eu sou ela sim! Só que é só uma fase! Porque eu nasci pra ser rica, perfeita e milionária! Falando nisso, Chen Hen, não tem nenhuma vaga lá nas suas empresas, não! Porque eu posso, assim, ser uma modelo perfeita de digital influencer pra você! Meu salário é barato! É só 20 milhões de dólares! Você tá louca? Não, galota! Eu não contato ninguém! Chen Hen trabalha sozinho! Chen Hen só quer ficar milionário mais milionário igual a mamacita falava! Se arrengue seu próprio burguelo, me dá esse currículo só pra eu ver! O que é isso, galota? Isso é papel higiênico? Você tá louca? Que currículo é esse? Galantinha, com esse currículo, é melhor você levar lá na pizzaria de Thalileu! Lá eles estão contatando muita pessoa porque eles estão muito ricos! Eles estão com todo o meu cliente! Thalileu? Ah, Thalileu! O Léo está em uma pizzaria? Eu já sei o que eu vou fazer na pizzaria deles! Tchau, tchau, Chen Hen! Tchau, moça! Eu, hein? Que galantinha louca! Ainda me deixou com esse currículo melado de chocolate! Senhor, se falou chocolate... Eu acho que isso pode ser bosta! Porque tá fedendo! O quê? Ivani chegando pra planejar! Esse plano vai ser muito bom! Meninas, meninas! Clube das más! Eu tenho novidade pra gente! Conta, Tiffany! Conta! Olha, a Thalileu e o Léo abriram a pizzaria! E agora é uma oportunidade da gente acabar com o negócio deles! Tiffany, como a gente pode terminar com o negócio deles? Eu não sei o que fazer! Você é muito burra, Melanie! Porque eu tenho o plano perfeito! Nós vamos botar uma barata na pizzaria deles! Quando todo mundo ver, ninguém vai querer mais comer naquela pizzaria podre! Nossa, Tiffany! Você é uma diva! É perfeita! Esse plano é perfeito! Barvo! Barvo! Você é minha diva inspiradora! Sua cabeça maligna é a rainha das malignas! Eu sei, garotas! Eu sei! Mas, Melanie! Esse plano é pra você fazer! Então vai lá e honre a rainha das más! Tchau, Melanie! Eu irei minha rainha das malvadas! Tchau, tchau! Agora é hora de eu colocar o meu plano em ação! Oi, querida! Você pode, por favor, me dar uma pizza? Oi! Bem-vinda à pizzaria Thala e Leo! Qual é a pizza que você quer hoje? Ih! Eu quero uma pizza de barata! Pizza de barata? Ih! Ops! Eu quis dizer uma pizza barata! Ah, tudo bem! Olha, a gente tem pizza aqui de todos os valores! Eu vou mandar o Leozinho preparar uma especial pra você, tá bom? Pode esperar lá dentro! Otária! Trabalhando na minha pizzaria! Trabalhando na minha pizzaria! Trabalhando na minha pizzaria! Oi, oi, oi! É a senhora que pediu uma pizza aqui baratinha? Foi eu mesmo, querido! Ah, tá! Então toma a sua pizza aqui, senhora! Bom apetite! Tchau, tchau! O que é isso aqui nessa pizza? Isso aqui é uma barata? Que nojo! Que nojo, queridos! Eu nunca mais vou comer aqui! Eu odeio esse lugar terrível! Meu Deus do céu! Que nojito! Eu vou chamar de lança sanitária pra quem? De lança sanitária, vem logo, vem! Meu Deus! Tá todo mundo indo embora, Thaline! Caramba, o que aconteceu? Eu não tô entendendo nada! Até a Chitãozinho chororou! Pera aí, Chitãozinha! Pera aí, Chororou! Canta mais uma pra gente! Chitãozinho! O que é que aconteceu? Como foi que encontraram uma barata na nossa pizza? Isso é culpa sua! Sempre é culpa sua! Mas como é que você botou uma barata lá? Não, meu Deus do céu! Não coloque uma barata lá! Eu fiz a pizza e não vi barata nenhuma, Thaline! Ai, meu Deus do céu tá muito estranho! Olá! Alguém aí? Quem ri! O que é que você tá fazendo aqui? Você quer pizza agora? A gente tá falindo, velho! Eu não quero albediçar! Não, não! Eu não sou Tchê-Rê! Tchê-Rê é meu irmão! Cara, eu nem sabia que Tchê-Rê é meu irmão! Eu também não, Thaline! Mas parece muito com ele! Só que ele parece que é mais estressado que Tchê-Rê! Deus do céu, por que você tá rindo na situação dessa? Eu não sei! Ele tá parecendo que alguém, tipo assim, sei lá... Da polícia! Deus do céu, mas quem é você, cara? O que você tá fazendo aqui? Eu sou agente da vigilância sanitária! E meu nome é Tchê-Rê! Peraí, 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 peraí! Por isso que você fala tudo com... Rá! 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 Ah, vocês é muito irritante! Ah! Meu irmão fala de vocês pra eu! E vocês agora vai fechar a pizzaria! Rá! Deixa essas pelucas agora! Eu recebi denúncia que tem balada! E do Depit-San... Ah, meu Deus, Thaline! Ele é da vigilância sanitária! Quer dizer, sanitária, Thaline! É, Thaline! Parece que não vai ter jeito! Vamos fechar a nossa pizzaria! Eu só não consigo entender como isso foi acontecer! Eu também não sei, Thaline! Mas você sabe, Leozinho? Vou te falar uma coisa! Você quer saber, Leozinho? Quanto mais a gente cai, mais a gente levanta! E vamos abrir agora um outro negócio! Thaline, que outro negócio? Eu não tenho nem mais ideia na cabeça! Eu não sei, Leozinho! Mas pode ser uma sorveteria, pode ser uma hamburgueria, pode ser várias coisas! Mas a gente não vai desistir! Porque a gente não fez nada de errado! Leozinho! O quê? Armaram pra gente! A gente tem que descobrir quem foi, Thaline! Com certeza, Leozinho! Vamos pro nosso próprio negócio! Fica aí, Tim Rá! Com essas peluncas! Tchau! Vai ir pra lá! Agora vai! Tchau, 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 tchau! Vocês são chatos demais! Bem que meu irmão dizia! E a... Melanie! Eu acabei de ver que a pizzaria deles fechou! Foi muito bem feito o trabalho, Melanie! Ih, 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 ih! Chefinha, a gente arrasou! O pior está por vir! Me aguardem, Thaline, Léo! Ih, 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 ih! Barvo, barvo, barvo! Então, gente, esse foi o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Beijo da Thaline! Valeu! Tchau.